Fala galera, beleza? Canal Muto Motos voltando mais uma vez. Como vocês já sabem, meu nome é John e eu vou estar trazendo hoje para vocês a parte da montagem do cilindro e cabeçote do nosso motorzinho Krypton que está aí, que foi tão esperado. Espero que vocês gostem. E já aproveitando, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não estar perdendo nenhuma novidade. Dá uma vasculhada aí nos meus vídeos, que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que te interessa e que você vai gostar. Espero que você goste desse vídeo. Já vai dando logo o joinha, para estar dando aquela ajuda, aquela força para a gente aí no canal. E sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos logo para o vídeo, beleza? Bom galera, vamos começar aqui fazendo a montagem do cilindro, certo? Qual montagem é essa? Nós vamos estar montando aí o pistão, certo? Os anéis no pistão, os pinos no pistão e o pistão no kit de cilindro, certo? Eu sempre gosto de forrar a superfície assim com plástico, por mais limpa que ela esteja. Eu vou estar sempre aí forrando, certo? Estão aqui todas as pecinhas que estão aqui. Kit de anéis, trava do pistão, pistão e pino guia do pistão. Bom, para começarmos, nós vamos estar colocando aí o primeiro pino, certo? No pistão. Você procura aqui essa marcazinha. Tem essa marcazinha aqui, certo? Uma aberturazinha. Essa abertura, ela vai ficar para a parte de admissão. Então você procura aqui o lado que vai ficar fora da corrente de comando, certo? Aí você vai colocar a primeira trava. A primeira trava você vai estar colocando aí do lado da corrente de comando, certo? Vou pegar aí com o auxíliozinho aí de um alicate, uma chavinha de fenda. Você vai estar fazendo a instalação dessa trava, certo? Dessa maneira aqui. Ela vai ficar dessa forma aqui. Vou ver se está dando aí para vocês verem. Aqui eu estou fazendo com a caminhada frontal, certo? Está aí. Vou dar uma ligada aqui na lanterna. Está lá. A travinha está lá no lugar. Feito isso, vamos partir agora para a montagem dos anéis, certo? Os anéis de seguimento, eles são constituídos aí por um conjunto de cinco anéis ao todo, certo? Anéis de lubrificação. Está aqui. Estou dando aí para vocês verem. Anéis de lubrificação. Anéis de raspagem e o anéis de compressão, certo? E aqui por fim tem o pino, mas o pino não é tão importante para a gente estar colocando agora, beleza? Eu vou tirar aqui da bolsinha assim mesmo. Para estar fazendo aí esse serviço, nós vamos estar pegando aqui a motoria, certo? Com óleo, com óleo, com óleo, está aqui a bichinha. E vamos fazer uma lubrificação geral aqui no pistão. No lugar do pino, vamos estar umidificando aqui, certo? Umedecendo, né? Umedificando, umedecendo aqui todo o pistão. Feito isso, nós vamos começar pelo anel ondulado, certo? Anel de lubrificação ondulado. Colocou o anel ondulado, você vai ver a marcação dele aqui no lugar. Você vai colocar o primeiro anel lá do outro lado do pistão, dessa forma aqui. Fecha o anelzinho aqui de lubrificação. Sempre com cuidado para não estar arranhando aí o pistão. Vamos fazer aqui a instalação do outro anel aqui. Feito isso, colocou, você terminou de instalar aí Os anel de lubrificação no seu, no pistãozinho aí da sua moto cripto. Você vai vir para o anel de raspagem. Você vai ver aí nele, que tem uma marcazinha. E essa marcazinha, ela sempre fica voltada para cima, certo? Volta aqui ó, volta. Toda marca que tiver no anel do pistão, ela sempre vai ficar voltada para cima. Vamos colocar aqui. Colocou o primeiro anel, eu sempre faço assim. Ele fala que é para colocar em 90 graus, certo? Mas eu vou colocar o outro anel do outro lado do pistão. Por quê? Porque onde eu aprendi mecânica, os anéis, eles trabalham solto. Eles vão acabar rodando aqui. E não importa a posição que eu coloque os anéis. Ele vai sempre rodar e sair da posição original, beleza? Feito isso aí agora, você com a mão umedecida de óleo. Você vai umedecer o pino aqui do pistão, certo? E vai estar fazendo a instalação dele aqui no lugar. Fez todos esses passos aí. Você agora vai dar aquela leve umedecida na camisa, certo? Uma umedecida aí de óleo na camisa. E vai estar fazendo a instalação do seu pistão. Identificando a parte da admissão no cilindro. Para estar colocando a marca certa para o lado certo, beleza? Não precisa pressa, não precisa perrecer. Tudo se encaixa perfeitamente. Não precisa de briga, de força. Fica só fazendo assim esses movimentos para o lado, para o outro. Que ela acaba encaixando perfeitamente, certo? Se você fez todos esses passos como eu fiz aqui, meus parabéns. Você está indo aí no caminho certo. Agora eu vou dar uma mudada na câmera, que a gente vai para o bloco do motor, beleza? Aqui desse lado, aqui já no bloco, vocês vão perceber que os dois guias já estão posicionados no lugar. A corrente de comando está aqui certinha, certo? E vamos continuar com a montagem fazendo o quê? Vamos colocar duas gotinhas de silicone na junção do bloco. Eu sempre ponho essas duas gotinhas aí, que é onde o fabricante manda, certo? Aí, vocês que já assistem meus vídeos aí há algum tempo, vocês vão saber, vocês já sabem. Eu sempre ponho duas gotinhas de silicone aqui. Nunca mais do que isso. A menos que o bloco ou a camisa seja muito danificado aqui, certo? Porque aqui, se aqui está danificado, não tem como mandar para a retífica para mandar dar um corte. Porque essas peças de moto assim, principalmente o bloco, elas não permitem cortes, certo? Juntinha. Nova, bonitinha. Você vai estar posicionando ela aí na posição correta dela. Vou estar baixando isso aqui. Passo a corrente de comando no lugar. Eu posiciono a junta. Próximo passo agora é só colocar aí nossa camisa, o nosso servidor no lugar, certo? Nessa parte aqui, você vai vir guiar a sua biela com o pino do pistão. E vai estar fazendo a instalação correta dele, certo? Da forma que eu instalei aí. Agora, com o auxílio de um alicate ou de qualquer outra coisinha. Deixa eu trazer aqui direitinho. Quero mostrar para vocês. Eu colocando aqui o pino no lugar. Posiciono a câmera. Pino, não. A trava do pino, né? Tá aí. Acho que aqui já dá para ver, mas... Aqui é aquela... Focalizada. Hard. Proteja o lugar, certo? Aqui para não cair dentro, se caso ele escorregue. Com o auxílio aí de um alicate, de uma chave de fenda, você vai estar pegando aí a trava do seu pino. Pinozinho. E vai estar instalando no lugar, certo? Eu prefiro instalar com uma chave de fenda, porque é sempre mais fácil instalar com uma chave de fenda, certo? Mas aqui eu vou estar instalando com um alicate. Dessa vez. Bora, filho. Olha isso. É, não vai... Sem falar que eu estou... Em uma posição contra de trabalho, certo? Eu não estou em um posicionamento bom. Estou aqui no imprensado muito grande. Mas eu vou... Vou conseguir pôr ela sim aqui. Bom, já mudei aí o lado da câmera. Para estar mostrando aqui para vocês. É como é que vocês vão fazer para descer o cilindro e estar aí fazendo a casa dos anéis certinho. Você vai aqui com movimentos circulares. Você vai estar fazendo os movimentos circulares. E a camisa, ela vai descer praticamente por si só. Você viu que os anéis encaixaram no lugar. Você vai descer ela aqui devagarinho, certo? E já vai passar a corrente de comando por dentro da camisa da moto, certo? Agora, cuidado para você não estar deixando aí a corrente de comando acabar caindo. Pular para dentro do seu magneto. E aqui vamos dar aqui essas pancadinhas para a camisa encaixar lá o cilindro, encaixar nos pinos guia, certo? O ponto dela é uma coisa bem simples. Aliás, de todos os motores é uma coisa simples de se fazer. É certo se você for fazer um motor AP aí de um Volkswagen que ele tem o ponto da bobina. Você tem que acertar também. Mas da moto, todos eles são iguais. O pistão estando em cima, no PMS, Você não tem mais com o que se preocupar aqui embaixo. Você vai colocar o ponto só aqui em cima, certo? Só na parte de cima. Mas, como eu vou trazer um vídeo completo para vocês, eu vou estar tirando aqui, vou estar tirando essas duas tampinhas e vou estar mostrando aí para vocês como se coloca no tempo correto, beleza? Eu vou mandar aqui minha companhia, meu café, certo? Para não correr o risco aí da corrente de comando cair, eu vou estar passando aqui um cordãozinho por ela. E para caso ela caia, tem como eu recuperar de uma forma mais fácil, sem precisar ter que abrir essa tampa de novo para estar pegando ela, beleza? Vou posicionar aqui a câmera. Tá aí, nossa cilindrozinho. Pistão, no PMS, vamos pegar a nossa junta do cabeçote, vamos estar colocando ela no lugar. Você pode colocar ela agora também, não precisa se preocupar com o guia da corrente de comando, que dá para colocar ele, mesmo com a junta no lugar. O guia da corrente de comando, você vai fazer dessa forma que eu fiz. Você vai jogar a corrente de comando lá para cima e vai encaixar ele lá dentro no encaixezinho certinho dele. Não sei se vai dar aí para vocês verem, mas eu vou tentar. Tá lá. Encaixado certinho lá. Vê se dá para eu tirar aqui de novo para colocar lá. Tá lá. É, o encaixe não dá para ver quando você tem que encaixar. mas você vai aqui, vai colocar ela aqui e vai arrastando o guia na parede até ele se encaixar certinho lá. Fez esse movimento aqui. Viu que ele não sai, viu que não está mole. Feito o que eu fiz, nós vamos agora atrás dos dois pinos guias, que são dois, certo? O cabeçote. Dois pinos guia. A Yamaha, ela não faz canel da Honda, não põe cruzado. Ela sempre põe os dois do mesmo lado. São particularidades aí e os dois funcionam muito bem. Não precisa se preocupar com isso. E vamos estar fazendo aí a instalação do cabeçote. essa é a parte mais fácil que tem no motor para fazer. Beleza. Bom, o cabeçote fixado no lugar, nós vamos ir aqui com essas duas arruelas de bronze, certo? Vamos estar colocando elas do lado direito do motor. e as duas de ferro do lado esquerdo do motor, beleza? São quatro parafusos desse. Infelizmente aí só temos três, então um vai ser diferente, vai ser uma porca sextavada, certo? Estou colocando ela aqui desse lado aqui, porque aqui não tem canal de óleo, nem nem perigo de vazamento. Vamos estar colocando os outros aí nos seus devidos lugares. Agora com o auxílio de uma chave 12, nós vamos dar aí aquela encostada em todos os parafusos. encostou, vamos dar aqui o aperto até chegar mais ou menos 1,8 kg de força, certo? Não precisa mais que isso, o torque dessa moto não é tão alto para a gente estar colocando aí um aperto maior que esse. sempre fazendo o aperto em movimento de X, certo? Feito isso aí, cabeçote apertado, comandolí, vou estar trazendo aqui para vocês, para vocês que estão colocando esse motorzinho aí em tempo. É, vou ter que caçar um meio de colocar em mais alto, que está bom. são essas duas tampinhas que você vai ter que tirar auxílio aí de uma chave de fenda de fenda. O pessoal usa bastante aqui também, faz bastante auxílio uma moeda também. A moeda ela casa direitinho aí e tira sem maiores danos. Vou fazer assim, eu vou tirar e vou trazer aqui para vocês. como eu falei para vocês, eu vou fazer aí a instalação da engrenagem superior e alinhar aqui o ponto aqui embaixo, certo? como vocês podem ver aí são dois riscos juntinhos o ponto certo dela e aqui em cima vai estar assim, você vai alinhar o máximo que der esse risco com essa flechazinha essa marcação aqui, que aqui é a marcação do comando em cima do comando de válvula e aqui é a marcação do magnético, certo? Não tem ponto F, não tem ponto T o ponto é esse aqui se você vir mais um pouquinho para baixo você vai ver que tem outro risco lá certo? Olha lá tem esse risco em H e tem esse outro risco solto que é o que você vai estar alinhando e aqui em cima você vai ver que vai ficar o máximo alinhado possível se eu colocar um dente para trás ela vai sair se eu colocar um dente para frente ela vai sair então o ponto da moto Krypton é esse que eu estou mostrando aí entregando para vocês certo? Como vou apertar aqui em cima você vai apenas encostar certo? Vai estar pegando aí o regulador automático regulador da nossa corrente de comando todo mundo e aí o que você sabe o que você sabe eu Você vai fazer primeiramente a instalação Colocar a junquinha nova, certo? Junquinha novinha aí Tudo direitinho, tudo bonitinho, certo? Depois de feito isso Nós vamos fazer primeiro a instalação Do regulador E depois a instalação Depois vamos fazer Vamos estar fazendo Vamos estar fazendo aí O apelo Da nossa Correta com ovo, certo? Procurar aqui os parágrafos corretos Outra coisa Não aperte a engrenagem superior aqui do comando A engrenagem do comando Com a corrente de comando folgada Porque você pode acabar aí Você pode acabar aí trazendo um plano Para o seu motor Para as engrenagens de comando Devido a um atento aí Que você vai dar Demasiado E E sem regulagem na corrente E sem regulagem na corrente Porque a corrente ela pode montar E E acabar quebrando E acabar quebrando algum dente aí Dessas engrenagens Regulador no lugar Para ele ficar aqui Se a corrente Está apertada Feito isso Sua corrente Ela não tem mais O risco de Acabar saindo aí O que é que você vai fazer Vai vir aqui com a chave 12 Segurar A 17 Embaixo Ela já está aí embaixo E vai estar fazendo O devido Aperto No seu comando aí Certo Comando apertado O que é que nós vamos fazer aqui agora Vamos dar um giro De 360 graus No motor Para ver se o motor Realmente Vai ficar Em tempo Certo 360 graus Dá para ver que ele já pegou compressão Certo Vamos dar um jeito aqui Que é para ele Eliminar essa compressão Deixamos aqui em tempo E vamos lá Conferir O tempo Certo Risquinho no lugar E Os dois Risquinhos Certinhos No lugar lá Terminado esse espaço Você vai fechar aí O seu motor Fechar Colocar as tampinhas Que estão faltando Certo Trouxe tampinhas No lugar Ainda falta Ainda falta A gente Regular As válvulas Que já Estão Reguladas Porque esse motor Ele não tem aperto Na mesa E logo então Ele não necessita Assim De Se caso você Desmontar o motor Se as válvulas Tiverem reguladas Você não precisa regular Elas de novo Porque Elas já vão estar Na regulagem Certo Vamos lá Que está colocando A tampinha Do nosso motor Lembrando Aqui tem um O-ring Certo O-ring Colocou o-ring No lugar Não precisa Não necessita De silicone Vai com os dois Parafusos Certinhos Que são dois Alas E vai estar Fazendo A instalação Aí Os dois Parafusos E por último E Indispensáveis Esses dois Parafusos Que eles São responsáveis Por não Deixar Vazar Óleo Por essa Parte aqui Do cilindro E do cabeçote Já era Para eu ter Colocado Mas eu Não tinha Colocado Estava Muito Concentrado Em outras Coisas Regulagem De válvula Eu vou dar Uma conferida Com as lâminas Mas não vou Estar trazendo Para vocês Porque Eu já tenho Um vídeo De regulagem De válvulas Aí Não vou Estar trazendo Para vocês Que eu já tenho Depois que eu Colocar o motor No lugar E eu testar As marchas Dele Eu vou Estar aí Mostrando Para vocês Como regular A embreagem Desse motor Mas vai ser Um vídeo A parte Beleza É Não vou fazer Isso agora O motor Já está Praticamente pronto Vamos finalizar Nosso vídeo Então Prontinho Galera É Até que enfim Terminamos A montagem Completa Do motor Krypton 115 2009 Beleza É Essa foi Uma montagem Bem Difícil Com bastante Detalhes Espero Que vocês Olhem Todos os Vídeos Que vão Ser Aí Uma sequência De três Vídeos Depois Eu vou Estar Colocando A montagem Completa De fora A fora Beleza Espero Que vocês Tenham Gostado Para vocês Que não Se inscreveram Ainda Se inscrevam No canal Deixa Aquele like Para dar Uma fortalecida Porque o like Está fortalecendo Demais O nosso canal Deixe seu comentário Tire sua dúvida E até o próximo Serviço Estou esperando Vocês Aqui Valeu Até o próximo Tire sua dúvida Tire sua dúvida Tire sua dúvida Tire sua dúvida